Então, essa é uma história E pra encerrar, porque eu falo muito Eu quero dizer a vocês Que Santo Antônio, ele tem uma frase De tantas e tantas frases que Santo Antônio dizia De tantas e tantas frases que Santo Antônio falava, pregava Para as multidões que encontrava Tem uma delas que particularmente eu vou levar para o túmulo comigo Mas antes de levar para o túmulo Eu vou tentar buscar fazer o mínimo O mínimo Santo Antônio dizia o seguinte Se não pode fazer grandes coisas Faça pelo mínimo a que está ao seu alcance Certamente não ficará sem recompensa Então Santo Antônio pede pra gente fazer mesmo que seja o mínimo Mesmo que seja pouco Mas que faça de coração e faça com amor Porque o resultado é esse que a gente está vendo O povo reunido O povo reunido O povo rezando O povo agradecendo O povo adorando o nosso Deus maravilhoso Então que possamos fazer pequenas coisas Mas que seja feita de coração Porque não adianta fazer grandes coisas e o amor não está a mim Então é com essa frase de Santo Antônio Que eu quero dizer a vocês o meu muito obrigado por tudo O meu muito obrigado por cada vela O meu muito obrigado por cada oferta O meu muito obrigado pela presença Por cada foguete Pelas pessoas que colaboraram durante essas 13 noites Eu só tenho a dizer Muito obrigado Muito obrigado E antes da gente cantar o Viva Nós Eu só tenho Eu fui pedido Me pediram pra fazer um momento de oração Por uma irmã Que ela Desculpem o câncer E a pessoa chegou aqui em casa Pra gente colocar nas nossas orações E a gente sabe que Deus sabe Deus ele tem a resposta pra tudo Principalmente pra aquilo que a gente não consegue entender Pra aquilo que a gente não consegue compreender As vezes a gente se pergunta Por que de tantas coisas na nossa vida Por que de tantos problemas Por que de tantas dificuldades Mas Deus ele não nos abandona Deus ele está sempre presente Deus ele dá sempre uma resposta Deus ele sempre nos atende em nossas orações E principalmente ele faz o que tem que ser feito E a nós que aqui estamos Nós vamos colocar essa irmã também em oração Eu esqueci o nome dela agora Dona Vilma né Vamos rezar pela Dona Vilma Vamos rezar pela sua recuperação Vamos rezar Pra que Deus Todo-Poderoso possa estar com ela nesse momento Estar com a sua família Que possa dar força na recuperação Que possa ajudar nessa caminhada Nesse momento que a gente sabe que não é fácil Então a gente vai ficar de pé Nós vamos rezar Pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso E aí E aí E aí Obrigado.